VITÓRIA Glória Todas as nações Nós cantem VITÓRIA Pois Deus está a ouvir Em sua glória A terra tremerá O mundo inteiro Se prostrará a te cantando Glória Ao Deus que é comunhão Ao corpo e sangue De Jesus Cantemos Aleluia Adorado em canções Aleluia Exaltado entre as nações Aleluia Honra e glória Te convém Pelos séculos Dos séculos Amém Glória Todas as nações Cantem VITÓRIA Pois Deus está a ouvir Em sua glória A terra tremerá O mundo inteiro O mundo inteiro Se prostrará a te cantando Glória Ao Deus que é comunhão Ao corpo e sangue De Jesus Cantemos Aleluia Aleluia Adorado em canções Aleluia Exaltado entre as nações Aleluia 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 Adorado em canções Aleluia Exaltado entre as nações Aleluia Exaltado entre as nações Aleluia Relatado Exaltado entre as nações A história Exaltado entre as nações Em céus Doen Doen Obrigado.